Hoje eu vivo bem, né, yeah, uh Multiplico cona de cem, minha drink ou faz bem, né, yeah Tô de marola, negociou palestrível Dormida minha glock virou Mary Jane Ela é patrícia e acha que eu sou quem? Foda-se a honra no banco da Miss Dance Você não tem coragem de bater com len Yeah, push this, uh, uh Garota que essa é minha fã Tem que ver que eu gravo no banco da fã Eu penso no hoje e não na manhã Passa o cash e o infinito eu não saio do quadro Com 17 anos o melhor da cidade Eu faço todo esse game e parece bem fácil Alguém tipo eu, mano, é raridade, yeah Hoje eu vivo bem, né, yeah, uh Multiplico cona de cem, minha drink ou faz bem, yeah, yeah Hoje em marola, negociou palestrível Dormida minha glock virou Mary Jane Ela é patrícia e acha que eu sou quem? Foda-se a honra no banco da Miss Dance Você não tem coragem de bater de frente, yeah Push this, uh, uh Garota que essa é minha fã Se quiser eu gravo no banco da fã Eu penso no hoje e não na manhã Passa o cash e o infinito eu não saio do quadro